Bom, olha, você que é um madurador de coisas grandes, vai gostar do monstro que eu criei especialmente pra você. É robusto, bruto e rápido, se é que você me entende. Aquele deck de barril de Goblin, com barril de esqueletos, só trocar o esqueletinho de um direitinho por exército de esqueletos. Eu uso o Flash no lugar da encomenda, porque não tem um pado. Sou 11 com 6k e com isso tô ganhando até de goia no cemitério. Um beijo do Jacinto Leite aqui no Rego. Bom, você falou que esse deck aqui tá funcionando bem, só que no lugar dos esqueletos é exército de esqueletos. É, faz sentido, cara. Faz realmente sentido, mano. A gente vai dar um post na ranqueada com esse deck que você falou, mano. Boa noite. Boa, Leão Sabão Clim, muito obrigado pelas 25. Oba, oba. Olha lá, olha o garoto. Deixa o garoto brincar ali. Deixa o garoto brincar. É, cara. Infelizmente, esse deck em específico que o rapazinho está jogando. É, pode dar uma pequena complicada, porque eu não consigo ganhar de deck. Escroto. Eu vou perder desse deck. Saúbe mole. Não consigo ganhar desse deck. Infelizmente, vai ser a derrota do dia. Não dá pra ganhar desse deck. De Logblade clássico, não. Não. A não ser que o cara... Que isso, cara? Tá louco? Não dá pra ganhar de deck. Não dá pra ganhar do dia. ou álbum cheguei agora de boa mole Olá, de boa! Agora tá na hora do quê? Dá pressionada! Ganhei! Sinta pressão, neném! Um mel! Mole, conhece a história do log bait? É o seguinte, o cavaleiro substituiu a Valkyria Depois dela ser acusada de ter tomado uma troncada A princesa, então, a única díglia da troncada Remaneceu no deck Loguete é pra comemorar a vitória com fogos de artifício Assim como o barril viaja no céu do paraíso tropical E o log pra dar aquela entrada segura da princesa derramar o mel Caralho, mole jogou o grosso do poço do troço do moço Do esboço do caroço do almoço Do pescoço do alvoroço Do foço do colosso Do insosso do aeromoço Tamo do ogad Mole, hoje tá ganhando até de counter É, tem dia que é pra ser, entendeu? Tem dia que é pra ser e tem dia que não é pra ser, é complicado Mole, hoje para um simples mortal É quase impossível completar o grande desafio Não, é tranquilo Estamos presenciando mole com esse sorriso social Ele sabe que é uma gato E pode se tornar o Miss Brasil dos próximos cinquenta anos Se for verdade Dá aquela rezadinha sensual Tá quase vinte É, cara Assim, quase é uma palavra muito forte Queria ver você jogar pra ganhar dinheiro O mole gosta de jogar de logbyte Porque ele sabe que dá mais emoção Quando ganha Joga o fino do bino Mas quando perde Dá aquela mamada de tamanduá E ele gosta Cá 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 da açougadinha mole Mamada de tamanduá, véi, da onde cês tira isso, mano? Mamada de tamanduá é poda, hein, mano? Mole tu é, ou chat que deixa? Ah, chat que deixa, né? Ou pode ser os dois, né? Full concentrado, hein? Copa o trovador... C Seis any OC datas Efendimiz um pouquinho o tem!.. Deus eiste... No cando. —Face, musicos, etc... Salve, Molly! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501